Olá, Infantil! Hoje na nossa aula de letramento, nós vamos conhecer um poema de Vinícius de Moraes que se chama A Foca. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminhas? É dar a ela uma sardinha. Quer ver a foca comprar uma briga? É espreitar ela na barriga. Lá vai a foca toda arrumada. Dançar no circo pra toda garotada. Lá vai a foca subindo a escada. Depois descendo desengonçada. Quanto trabalha a coitadinha? Pra ganhar sua sardinha. E quais foram os brinquedos que apareceram no poema? A bola, muito bem! Apareceu também o nome de um alimento. Uma sardinha que é um tipo de peixe. E eu tenho um desafio para vocês. Vocês vão montar aí, junto com os familiares de vocês, o quebra-cabeça para formar a foca. E conhecer cada uma das particularidades desse poema. E vocês também vão selecionar rótulos, imagens de objetos que tenham os seus nomes iniciados pela letra F. Beijão infantil! E aí E aí E aí E aí Obrigado.